Música Olá, está no ar o perfil, o programa que apresenta a você os vereadores da cidade de Barueri. Hoje a nossa conversa é com o vereador Wilson Zulfa, que está em seu segundo mandato na Câmara e que vai contar um pouco para a gente aqui da sua história de vida e da sua trajetória política. Vereador Wilson Zulfa, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, obrigado pela presença. Eu que agradeço e é uma honra poder levar um pouco do meu trabalho para a população de Barueri através desse programa. Vamos começar então contando um pouquinho da sua história de vida. Você chegou a Barueri aos 12 anos, então é paulistano de nascimento, mas mora aqui. Nasci na freguesia do O, um bairro bem tradicional em São Paulo. E aí minha mãe, na época, eu tinha 12 anos, comprou um terreno aqui em Barueri, não fazia nem ideia de onde era Barueri, e nem imaginava do que poderia acontecer na minha vida ao chegar aqui. E aí chegamos aqui em Barueri em 1989. E desde então, a minha vida, ela é 100% nessa cidade. Quando eu veio para cá de São Paulo, foi morar em que bairro? Engenho Novo, estou até hoje. Chegamos lá, no Engenho Novo, perto do supermercado Alvorada, as pessoas que conhecem ali, estou lá até hoje. E como era Barueri naquela época, você que presenciou essa mudança aí da região? Olha, incrível, a transformação que Barueri vem sofrendo, e sofreu desde a época que eu cheguei. Só para você ter um exemplo, a minha rua não tinha asfalto, o Major Álvaro Fontes tinha acabado de ser asfaltado. E assim, as transformações de lá para cá foram inúmeras, né? Então, eu vi Barueri se desenvolvendo demais, desde a minha chegada aqui. Também Barueri constituiu família, né? A vereadora é casada e tem duas filhas, apresenta a família aí para a gente. Cheguei com 12 anos, e aí conheci minha esposa, eu tinha 21 anos já, a Rosane, casei. Tenho duas filhas, a Isabela, que tem 22 anos, a Alice, que tem 9 anos. Então, assim, moramos ali no mesmo local, desde quando eu cheguei, ou seja, minha vida hoje é 100% Barueri. Um outro lado também da vida do vereador, além da política, é claro, é a sua participação na religião, né? O senhor está sempre falando sobre isso na tribuna. Sim, sim, sim. Eu tive um contato com a fé aos 16 anos, a convite de um amigo meu, fui para a igreja, cheguei na Igreja Universal, eu tinha 16 anos, e ali realmente eu tive uma experiência com Deus, uma experiência de fé, e foi outro marco na minha vida também, né? Aqui em Barueri. Então, sim, em Barueri temos participações efetivas na minha vida. E aí, juventude passando ali na igreja, tendo contato com as pessoas, foi ali que começou a surgir a ideia, assim, a vontade de ter mais contato com o público, de ajudar as pessoas, como é que se deu isso? Realmente, veio naturalmente, né? Eu cheguei, quando eu cheguei na igreja, né, tinha uns 16 anos, e foi um período eleitoral. E eu tinha alguns amigos, jovens, rapaziada ali da rua, pô, está tendo campanha eleitoral aqui em Barueri, fazia três anos que eu estava na cidade, vamos fazer um trabalho de rua aí para um possível candidato a vereador. E eu lembro que eu fui para a rua soltar panfleto, nunca tive contato com a política. Foi aqui em Barueri, na minha juventude, e depois teve um amigo da igreja até que saiu candidato a vereador. Posteriormente a esse processo, pouco tempo depois, aí eu, como eu já tinha me envolvido a primeira vez, acabei me envolvendo mais, e na ocasião, ele ganhou a eleição, e eu fui convidado para trabalhar com ele. E aí, realmente, começou a minha paixão pela política. Isso em que ano? Isso foi no ano 2000. Em 96, eu participei de um processo eleitoral, só que na juventude, gostei muito. Em 2000, mais efetivamente. Mais de perto no contato? Um amigo da igreja, saiu candidato a vereador, me convidou para participar mais efetivamente da campanha dele, e ele ganhou a eleição. E como nós nos destacamos durante o processo eleitoral, ele falou, poxa, Wilson, vem trabalhar com a gente, vem trabalhar comigo. E eu fiquei muito surpreso, poderia ter escolhido tantas pessoas, mas realmente viu em mim alguma coisa. E aí, comecei a trabalhar, foi no ano 2000, ele virou vereador louro, fui assessor. Entrei na Câmara para trabalhar de assessor no ano 2000. Ali, naquele momento, tinha alguma pretensão de um dia disputar a eleição? Imaginou que pudesse ser vereador? A gente vai falar já já da sua atuação como parlamentar, mas ali já tinha essa sementinha ou não? Não, não passava pela minha cabeça, até porque era uma novidade. Começar a trabalhar na Câmara como assessor, para mim, já era muita coisa. Só que, no decorrer do mandato 2000, 2001, 2002, eu comecei a ver a atuação de um vereador. E eu dava muitas ideias para ele, como assessor, do que ele poderia fazer como vereador na cidade. Algumas ideias eram acatadas, outras não. E eu começava a falar, pô, se eu fosse vereador, eu fazia isso aqui. Se eu fosse vereador, dava para ajudar ali. Pô, essa rua aqui. Então, eu passava, eu ficava vendo os problemas na cidade. Mas tinha uma limitação pelo fato de ser assessor. Mas o trabalho do assessor também é fazer política, né? Não é só o vereador quem faz política, né? O assessor é que faz o vereador. Na realidade, uma assessoria é o que realmente alavanca o trabalho do vereador. Embora eu era motorista, mas eu ficava atento às necessidades da população, dos bairros, e transmitia para ele. Como eu disse, algumas coisas eram acatadas, outras, não, eu acho que talvez isso não seja tão importante. Eu falava, poxa, mas se eu fosse vereador, eu fazia isso aqui, porque isso aqui vai ajudar. E aí, não que eu pensava em ser vereador, mas já tinha essa veia de querer fazer alguma coisa a mais do que eu poderia como assessor somente. Então foi, acho que aí já estava nascendo ali um desejo. E ali, poucos anos depois, tentou ser conselheiro tutelar. Foi o seu primeiro contato ali com a disputa de uma eleição. Em 2003. Realmente, eu já tinha dois, três anos como assessor. Veio uma campanha de conselheiro tutelar. Eu falei, poxa, eu vou me candidatar. Eu não me desvinculo do meu cargo de assessor. É uma campanha eleitoral também. É aquilo que eu falei, a vontade de ajudar, de fazer alguma coisa a mais. Vendo realmente quão importante é o conselheiro tutelar, eu saí candidato. Fui para a rua, fiz campanha. E fomos bem votados. Tivemos mais de 700 votos. Ficamos ali como suplente. Já era também uma preparação do que viria depois, né? A disputa de uma eleição para vereador. E a eleição para conselheiro tutelar, o voto não é obrigatório, né? Isso muda muito a forma de convencer as pessoas na hora de pedir o voto? Tem uma diferença ali? Tem uma diferença. Como você disse, o voto não é obrigatório. A pessoa, ela se desloca por vontade própria, através da consciência de quão importante é o voto em um conselheiro tutelar. Então, o trabalho de convencimento, de orientação, de informação, ele tem que ser mais afinado, ele tem que ser mais apurado. Primeiro tem que convencer a pessoa a ir votar e depois a votar em você, né? E aí, realmente, é um trabalho que exige de quem é candidato um esforço muito maior. A pessoa tem que sair de casa para votar e ainda ir votar na gente. Embora não são tantos candidatos assim, é uma eleição mais silenciosa, diferente de uma campanha eleitoral comum, como a gente vê. Então, é de casa em casa, é de amigo para amigo, então, são reuniões que nós fazemos nas casas, falando da importância do conselho tutelar, da importância do voto, do que você pode, como conselheiro, ajudar criança e o adolescente. E foi uma experiência espetacular. Aprendi demais. Foi, eu saí um vitorioso, embora não tenha ganhado a eleição, pela experiência. E deu certo, porque nós tivemos mais de 700 votos. Mas é uma campanha concorrida também. Uma votação alta e nós não ganhamos. Eu lembro que quem ganhou a eleição passou dos mil votos, né? E ali eu tive uma experiência, falei, poxa, como é difícil. Mas era uma preparação. E aí depois voltou a trabalhar na Câmara, dessa vez como chefe de gabinete, com outro vereador já. Conta um pouco para você ter essa experiência. Eu saí em 2004, o vereador que ocupava o mandato na época, ele disputou a eleição, mas ele não ganhou a eleição. E aí eu fui trabalhar. Trabalhar com as Bahia, vendedor de imóveis. E eu tinha um amigo que tinha disputado a eleição em 2004, mas não tinha ganhado a eleição. Mas ele tinha me observado, segundo o que ele me fala, que é o doutor Antônio, um grande amigo meu. Falou, Zulfa, sei que você trabalhou, foi assessor, viu o seu trabalho. Vou disputar a eleição novamente. Era o ano de 2007. Queria que você me acompanhasse nessa tentativa novamente de eu conquistar. Acho que faltou alguma coisa. Mais uma campanha eleitoral pela frente. Comecei a trabalhar. Falei, poxa, então vamos. E uma pessoa espetacular, um nome fácil de trabalhar médico. E começamos a trabalhar. Praticamente encabecei ali a campanha eleitoral dele. Ele ganhou a eleição, foi o segundo mais votado. E aí ele me convidou para voltar para a Câmara, não como assessor mais, mas como chefe de gabinete. Então você viu, eu tinha chegado como assessor, tentei uma campanha conselheira, sei lá, saí, voltei como chefe de gabinete. E aí a minha atuação dentro do gabinete foi muito mais ampla do que como eu era como assessor. As responsabilidades aumentaram, imagino, né? Demais, porque ele como médico tinha os seus atendimentos e eu assumi toda a direção do gabinete. Então ajudava na coordenação dos trabalhos, na elaboração dos projetos de lei, de toda a documentação. Então ali eu tive uma faculdade do que estaria por vir na minha vida. porque eu aprendi todos os trâmites e como realmente... E aí eu comecei a colocar em prática o que eu não consegui na primeira vez como assessor, porque eu vi alguns programinhas, eu chegava e já colocava no papel, o doutor está aqui, olha, um trabalho excelente. Tinha um pouco mais de influência. Um pouco mais de influência, de autonomia. E aí realmente foi um trabalho espetacular em 2008 até 2012. Onde também, depois da reeleição, eu acabei continuando com ele, mas aí foi na Secretaria de Saúde. Era aí que eu ia chegar, o ex-vereador doutor Antônio foi nomeado Secretário da Saúde e você continuou como chefe de gabinete dele, dessa vez na Secretaria da Saúde. Bom, outra experiência. Essa experiência de atuar, sair do Legislativo e atuar no Executivo, mudou de alguma forma a sua visão de ver a política? Ou foi só uma ampliação do que você já tinha como... Mudou demais, acrescentou. Como eu disse, foram experiências, uma preparação que estava acontecendo na minha vida e eu não imaginava o porquê. Hoje eu sei o porquê. Porque quando a gente sai do Legislativo, que é um universo totalmente diferente do Executivo, em 2012 ele assume a Secretaria de Saúde e me chama, vem comigo. Só te interrompendo rapidamente, vereador, para quem não está acostumado com os termos, Poder Legislativo é a Câmara Municipal e Poder Executivo é a Prefeitura. Agora, por favor, pode retomar o raciocínio. Realmente, tem uma grande diferença e para mim foi uma grande experiência também. Porque ele foi reeleito e foi convidado para ser Secretário de Saúde e me chamou para a Secretaria de Saúde para ser chefe de gabinete. Era chefe de gabinete na Câmara, Poder Legislativo no gabinete, e fui ajudar a cuidar da saúde de Baruídeo. Como chefe de gabinete. Como é super sensível da cidade. Super sensível, um outro universo, totalmente diferente, que também foi uma grande experiência. Então, se a Câmara foi a faculdade e a Secretaria foi a pós-graduação. Pós-graduação, para o que viria posteriormente, nós já vamos falar sobre isso, mas foi uma experiência extraordinária. Executivo, Secretaria de Saúde, foram quatro anos até 2016. E depois veio a chance de disputar uma eleição como vereador. Era aí que a gente queria chegar. Preciso fazer uma pausa rápida aqui para o nosso intervalo. Vou fazer uma provocação para o senhor pensar aí durante o intervalo em que momento o senhor sentiu que era a sua vez, que precisava colocar o seu nome à disposição e disputar uma eleição para tentar ser vereador na cidade. Tá bom. E a gente volta daqui a pouquinho, faz uma pausa rápida e já retoma a nossa conversa com o vereador Wilson Zufa. Não sai daí. De volta com o programa Perfil. Hoje a nossa conversa com o vereador Wilson Zufa, que no primeiro bloco contou um pouco da sua história de vida. E eu fiz uma provocação aqui em que momento que o senhor sentiu que era a sua vez, que precisava colocar o seu nome à disposição e disputar uma eleição. É, você vê, 2000 e... 2000, assessor. 2008, chefe de gabinete aqui na Câmara. Depois chefe de gabinete na saúde até 2016. Realmente eu me perguntei isso meados de 2015. E agora? O que virá? Foi quando em uma conversa com o doutor Antônio, ele afirmou que não disputaria eleição. daria uma pausa no seu trabalho mais vinculado ao legislativo, ao executivo, enfim. Eu falei, poxa, pra onde eu vou? E ele falou, sai que andar pra vereador. Eu falei, poxa, acostumado a trabalhar nos bastidores, sempre apoiando alguém, eu falei, realmente, eu não me vejo apoiando ninguém, não porque eu me ache alguma coisa, não. pela trajetória e pela sequência do que ia acontecer. Te pareceu um caminho natural pela trajetória que você traçou. Eu falei, bom, será que dá certo? Sentei, conversei com a minha família, tinha um ano ainda pela frente, e comecei a conversar com os amigos. Eu falei, estou pensando em vir candidato a vereador. Poxa, com o maior prazer, sempre me ajudou, está sempre com a gente, sempre ajudando alguém, chegou a sua hora. E eu vi que começou a tomar corpo de forma natural. Falei, poxa, eu vou encarar. Coloquei em prática tudo o que eu tinha aprendido, desde o ano 2000, onde efetivamente comecei a desenvolver um trabalho, como assessor, chefe de gabinete. Toda aquela experiência, toda aquela vivência de 16 anos. Como você disse, faculdade, uma pós-graduação praticamente. E foi um ano de um pré-trabalho muito gratificante. Veio o processo eleitoral, e aí fomos para a rua. Cara a cara com a população. Já tinha, já mais ou menos, o traquejo de como fazer isso, de como levar uma proposta, de como apresentar. Diferente do que eu estava falando de mim agora. A diferença era pedir voto para si mesmo, né? Estranhei um pouco, acostumado a pedir para os outros. Deu certo. Fechou as urnas. Eu lembro como se fosse hoje. Contando voto a voto. Era um... A apuração demorou, rapaz. Quando deu 11 horas da noite, faltava ali... meia dúzia de urnas para mim. Foi ali que decidiu, foi ali que acendeu uma luzinha eleito. Foi 11 horas da noite. 1692 votos. Logo na primeira tentativa. Primeira tentativa. efetivamente ali. E ali tivemos a gratificação que o povo da cidade nos deu. Foram 1692 de ocupar e voltar para a Câmara, voltar para a Câmara como vereador. Ali foi... foi o meu... o ápice, né? E quatro anos depois, mais uma tentativa e dobrou a votação, né? Aí quando eu cheguei na Câmara, primeiro dia, já entrei pedalando, porque eu já sabia do que se tratava. É incrível, né? Como a experiência, ela é importantíssima. E eu sabia que Deus estava nesse negócio. Porque no primeiro dia, a gente não entra mais. O que é isso? Como é que faz? Eu já sabia. Eu me senti um assessor. Tanto é que eu falei para os meus assessores, eu falei, todo mundo aqui é igual, não tem vereador aqui não, vamos trabalhar. E ali já comecei a direcionar a minha assessoria e falei, não, agora eu vou fazer justo a tudo aquilo que eu sempre acreditei que um vereador poderia fazer. Trabalhamos desde o primeiro dia. E eu falei, bom, agora nós vamos para a reeleição. Quatro anos depois para a reeleição, onde seria um selo de aprovação. Foi um momento muito importante para mim, que seria um momento onde eu seria testado. Eu não estava mais indo para a rua para pedir um voto de confiança. Estava mostrando o meu trabalho. Colocando o seu mandato sobre julgamento, né? Sobre julgamento. Se eu teria uma aprovação ou não. Então foi muito importante. E aí em 2020, reeleição, e obtivemos, a resposta veio novamente nas urnas. Foram 3.429 votos, ou seja, de 1.692, mais do que dobramos e assumimos o segundo mandato. Estamos aí se encaminhando para mais um processo eleitoral. E como não podia deixar de ser, com toda a sua experiência na Secretaria de Saúde, muitas das suas propostas apresentadas aqui na casa e dos seus projetos envolvem a área da saúde. Um dos primeiros que apresentou lá no primeiro mandato ainda era da criação do Junho Vermelho, que é uma campanha de conscientização para doação de sangue, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, de onde que veio essa vontade de abraçar essa campanha tão importante. É, eu acho que a vivência na área da saúde, vendo o dia a dia das pessoas que carecem, né, de uma saúde, de qualidade, tendo um grande contato ali num HMB, num hospital, onde tem um banco de sangue. Então esse foi o primeiro projeto de lei, Junho Vermelho, doação de sangue, projeto ligado à vida, né, sangue à vida, para estimular as pessoas a doar cinco minutos ali que podem salvar uma vida inteira. Foi o meu primeiro projeto de lei, ao qual eu me orgulho e desde então, todos os anos, no mês de junho, há essa campanha e é um mês muito problemático para o banco de sangue e esse projeto ajuda a estimular a doação e manter o volume de sangue no nosso banco de sangue que atende toda a região para salvar as vidas. Então esse projeto, ele é extraordinário. A escolha do mês de junho é por ser uma época mais fria do ano e que o nível de doação baixa, né? Tende a baixar. Mês de férias, frio, tende a baixar e é onde surge a maior necessidade. Porque, infelizmente, nós temos muitos acidentes, existem também a demanda natural daquelas pessoas que precisam e as pessoas, elas acabam tendo pouca anuência ali na parte de doação. Então essa campanha, ela vem para contribuir e tem contribuído muito. Ainda falando em doação, outra proposta sua é sobre doação de leite materno, né? Esse também é um projeto de suma importância, que também é vida, né? Leite materno também é vida. Doação, né? Trata de doação. Nós temos em Barueri, aqui no hospital, nosso hospital, no Francisco Moran, um banco de leite materno. Poucas pessoas sabem. Um dos pouquíssimos da região. E esse banco abastece a UTI neonatal. São os bebês recém-nascidos que carecem desse líquido que é vida. Não tem alimento melhor para um recém-nascido do que o leite materno. E precisa de doação. Como é que você abastece o banco de leite com leite materno? E é tão simples. A pessoa que está me assistindo agora e vai ver que tem o seu bebê recém-nascido que amamenta, pode fazer uma doação do leite materno. Liga no banco de leite materno aqui no hospital. Eles preparam tudo. Leva o frasco, ensina. Então, também foi um projeto de lei para estimular a doação de leite materno. E salvar vidas, né? Que é o mais importante. E salvar vidas. Uma outra campanha que o senhor abraçou aí, eu acho que durante três anos foi para conseguir a proibição de fogos de artifícios que produzam barulho, né? Que a gente chama popularmente de rojão, né? Como é que foi essa caminhada? Foram três anos tentando isso. Queima de fogo silenciosa foi um outro projeto que nós identificamos pelo benefício que traria. Realmente, eu tentei por três anos entrar com essa lei. Houve um período em que ela não foi aprovada, porque alguns parlamentares parlamentares não entenderam talvez a importância, mas essa lei, ela tem uma importância muito grande, por quê? Quando a gente fala de queima de fogo silenciosa, nós temos classe de pessoas, como por exemplo os autistas. Estamos vendo hoje uma grande campanha de conscientização da importância do cuidado com o autismo. E essa lei beneficia os autistas que possuem uma audição sensível. então a ideia é beneficiar, trazer mais conforto para evitar essas crises terríveis. Só quem tem um autista sabe as dificuldades que tem em casa. Também tem as questões dos animais domésticos, o sofrimento que causa, os barulhos dos rojões, pessoas hospitalizadas, recém-nascido, idoso. Essa lei foi aprovada na terceira tentativa. E hoje é uma lei sancionada pelo prefeito e existe uma conscientização hoje municipal muito forte porque é uma lei que trata de conscientização. porque é muito difícil fiscalizar, né? Quando você vê o cidadão já soltou. Não, a gente não consegue controlar. Ela tem um cunho de educativo, de conscientização. A ideia não é punir, não é fiscalizar para multar ninguém. Não, é uma lei que trata da conscientização. Isso tem acontecido já no estado de São Paulo, no município de São Paulo. A queima de fogos tem sido só com aqueles fogos de efeito visuais. É importante dizer isso. Ela não impede o espetáculo pirotécnico. Não impede. Muito pelo contrário, ela favorece aquele espetáculo que tem um efeito visual. Porque essa é a ideia da queima de fogos. É mais artístico. Existem fogos de artifício que produzem 70% menos ruídos do que só o rojão que só faz barulho. A ideia é investir numa queima de fogos que produz o efeito artístico, que embeleza a cidade. Esse é o objetivo da lei. Uma outra proposta que o vereador apresentou também lá no primeiro mandato é uma campanha de conscientização sobre a violência nas escolas, né? Eu acho que é um tema mais do que urgente e atual hoje. No meu primeiro mandato, nós temos uma população de alunos. 60, 70, 80 mil alunos. São mais de 100 escolas na cidade. E nós sabemos que a escola é um ambiente. Um ambiente que também pode haver riscos. E na ocasião nós tivemos nos Estados Unidos uns atos de violência gravíssimos nas escolas. Foi quando eu pesquisei, poxa, como vereador, o que eu posso fazer? Então, essa lei ela vem para favorecer a criação de mecanismos de proteção, de segurança, escola mais segura. Isso foi no meu primeiro mandato e hoje nós estamos vendo realmente essa necessidade que tem acontecido. vereador, infelizmente o nosso tempo está esgotando aqui. Eu queria agradecer demais pela sua presença e pedir para o senhor deixar as suas considerações finais. Olha, eu agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade. Pode ter certeza que toda a minha trajetória de vida ao longo de todos esses anos fez e faz com que eu tenha muito mais desejo de servir o nosso povo. Hoje, como vereador, amanhã, Deus pertence. Pode contar comigo que a população de Barueri tem aqui na Câmara um vereador que trabalha, que faz com amor, com carinho, com muita dedicação. Então, agradeço pela oportunidade. Obrigado, vereador. É sempre um prazer. E chegamos ao fim de mais um programa Perfil. Eu agradeço demais pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo e se inscreva nos nossos canais. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. E você que nos assiste pela TV Câmara, continue ligado na nossa programação. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho